O que é o esperanto? Não quer substituir as línguas nacionais, é uma segunda língua para todos. Então a ideia é o seguinte, a ideia do esperanto não é que o esperanto seja a língua falada no mundo. A ideia é que cada povo continue a falar a sua própria língua. Nós vamos continuar a falar o português, o francês continua a falar o francês. Mas quando eu tiver que me comunicar com o francês, eu não vou usar uma língua de um outro estrangeiro, que seria o americano ou o inglês, eu usaria uma língua neutra que não tem dono, que não pertence a ninguém e pertence a todo mundo ao mesmo tempo. Então ele lançou uma proposta inicial de uma gramática minimalista, um vocabulário reduzido, e isso daí foi se desenvolvendo. Quer dizer, ele lançou um projeto em 1887. O esperanto hoje não é mais aquele projeto, ele é uma língua viva com pessoas que falam esperanto de nascença. Tem casais, que nem eu falei hoje à tarde para vocês, o sujeito vai para um congresso internacional, lá ele conhece uma mulher de um outro país, os dois falam esperanto, gostam, casam, se casam, e educam os filhos já falando em esperanto. Mas isso é meio raro, mas já tem as seis gerações desenvolvendo a língua, criando novas palavras, estudando novas palavras conforme vão surgindo as necessidades. Aqui é uma foto do primeiro congresso mundial de esperanto, em 1905, já tinha um número razoável de gente, dos intelectuais da época, e ele vem se desenvolvendo bastante. Hoje nós temos cerca de 3 milhões de falantes no mundo, ele está oficialmente presente em 110 países, existem esperantistas em mais países, mas não oficialmente, não com clubes ou associações oficiais. Acontece em cerca de 300 congressos por âncadas, e quase todo dia tem alguém se reunindo, fazendo um congresso de esperanto em algum lugar do planeta. Em 1954, a Conferência Geral da Unesco reconheceu as conquistas do esperanto, blá, 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 blá. Não interessa para ninguém ir lá aprender esperanto, nem ensinar esperanto. Legal, vai continuar com o inglês. A ONU também falou para não invadir o Iraque, eles invadiram do mesmo jeito. Não deram muita bola. Então, nós não temos muita esperança, apesar desse apoio oficial da ONU e através da Unesco, mas a gente não tem muita esperança que o esperanto venha a ser usado na ONU. Existe uma pressão econômica muito grande, muito forte, e como o esperanto não tem nenhum governo por trás, não tem nenhuma nação, não tem dinheiro por trás, então ele tem uma divulgação muito limitada, muito fraca. Isso, por um lado, é ruim, porque a gente não tem muito como estar divulgando esse esperanto. Mas, por outro lado, é bom, justamente por não ter essa força econômica por trás, por não ter esse interesse por trás. Quer dizer, não tem esse segundo interesse, como tem quando um país decide levar a sua língua para outros povos. Isso já aconteceu na antiga Roma, e atualmente os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram uma operação militar, uma operação de guerra mesmo, com o objetivo de levar a língua inglesa ao planeta inteiro, a todo o planeta. Walt Disney participou disso, mas é sério mesmo, tem um estudo dado, a Fundação Getúlio Vargas, que conta toda a história direitinho, vocês podem procurar na internet. A criação do Zé Carioca foi por conta disso, Carmen Miranda, que foi para lá fazer sucesso lá também, por conta disso. Havia necessidade de ter todos os países do lado, para apoiar durante a guerra, e os consulados americanos ao redor do mundo, com uma grande produção de filmes, na época não tinha televisão, tinha alguns projetores, toda cidadezinha pequena tinha o seu projetor, e eles arrumavam os filmes de Hollywood, só que junto ia aquela propaganda americana, enviada pelo consulado americano. Depois da guerra, houve o plano Marshall, na Europa, de reconstrução da Europa, e também, né? Mandava sabonete, 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 junto com sabonete, vinha lavagem cerebral. Mandava 5 quilos de alimento e 7 quilos de propaganda. E foi assim, nesse plano Marshall de reconstrução da Europa. Se você procurar esperando na internet, você vai ficar meio perdido, tá? Um milhão de páginas, eu li essa semana, no Google. Então, fica meio difícil saber por onde começar, né? De tanta coisa que tem. Muita coisa mesmo. O Esperanto, ele é a vigésima quarta língua da internet. São 6 mil línguas que nós temos no mundo. O Esperanto está entre as 100 línguas mais fortes. Por exemplo, tem mais gente falando Esperanto do que falando croata. Tem mais gente falando Esperanto do que Yugoslava. Norueguês, daqui a pouco, né? Na Noruega tem 4 milhões. São 4 milhões de pessoas que falam norueguês. Daqui a pouco a gente alcança a Noruega, que é um país, que é um governo, que tem dinheiro, que tem contribuintes, gente pagando, né? O Esperanto não tem nada disso. Eu vou mostrar agora umas cenas de um congresso que teve em Fortaleza, que foi um congresso mundial. É interessante para vocês verem a participação de gente do mundo inteiro. Vou mostrar um trechinho bem curto. Se tocava, vamos ver. Israel! Quando não tinha o que fazer isso, foram chamando as pessoas dos países. Israel, meio pequeno, Israel levantava. Aí todo mundo batia a palma. Aí os italianos, né? Fizeram isso com todos os países, né? Nos intervalos. E a família! O maior número de participantes foi do Japão, em Fortaleza. O maior número de participantes foi do Japão. Presidente do Japão, em Fortaleza. O maior número de participantes foi do Japão. Os lâmico, presidente do Japão, em Fortaleza do mundo. Amém. 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 Porque a ideia é universal, é global. É a mesma coisa essa cadeira. Posso falar que essa cadeira é comunista? Que essa cadeira é a favor da cidadania? Porque ela está aqui no SESC? Não é. Se eu levar ela para outro lugar, ela muda. Ela pode ser uma cadeira de um centro escrita, pode ser a cadeira de uma igreja evangélica. Ela é uma cadeira, um instrumento. Um instrumento para sentar. E o esperanto é um instrumento para comunicar. Agora, o que você vai comunicar? Problema seu Tudo o que você quiser Agora eu vou falar um pouquinho de como funciona a estrutura, a gramática do Esperanto Rapidinho, atenção, vocês não vão aprender É só uma visão rápida e geral, só para ver como que funciona, como que é a lógica dele Tudo que termina com O é substantivo, tudo que termina com A é adjetivo Bonito, bela, forte, são palavras que dão qualidade Tudo que termina com E é adverbo Então, por exemplo, eu tenho aqui tablo, tablo é mesa Se eu colocar o E, vai ficar tablé, que em português, se existisse, seria Mesamente, ou adverbo de modo como uma mesa Quer dizer, uma palavra que não existe em português Eles falam, que absurdo uma palavra dessa Não existe em português Tudo bem Mas será que não existe em italiano? Será que não existe em javanês? Então, o Esperanto, ele prevê essa flexibilidade Porque ele tem que ter a capacidade de exprimir todas as línguas Por exemplo, eu que ensinei alemão, tem coisas esquisitas em alemão que você nem imagina O, lua, a, sol Tem advérbios em alemão que não existem em português E vice-versa Tem advérbios que em português são um verbinho só Em alemão são vários Então, o Esperanto, ele tem que ser flexível para poder comunicar, para poder traduzir qualquer língua Seja árabe, seja japonês, seja mongol, qualquer língua Então, eu pego aqui a palavra laboro, que significa trabalho Labora é o adjetivo, termina com A Trabalhoso, trabalhosa Labore, trabalhosamente Labore, trabalhar Laboras, seria o verbo conjugado no presente Todas as pessoas são iguais Laboros, o verbo conjugado no futuro Eu trabalharei, que trabalharás, ele trabalhará Labores, terminação is, é o passado Sempre é assim Ah, mas e... Fica quieto Sempre é assim Não muda É sempre desse jeito Então, se você pegar a palavra mesa Você vai ter o adjetivo relativo à mesa Você vai ter o adverbio relativo à mesa Pode não existir em português Mas ele tem que estar previsto, porque isso pode existir numa outra língua Bela e forte Dois adjetivos, né? Bela, o que vocês acham que deve ser? Não precisa levantar a mão, pode falar direto Alguém falou? Bonito, bonita, bela, belo E forte Tem um prefixo, que é o mal Que ele significa o antônimo O contrário Então o que é mal, bela? Feio Mal forte Então isso vale sempre Se eu te passar uma lista de dez palavras Você fala Ah, o professor me ensinou dez palavras Não, o professor ensinou vinte Porque você conhece o mal Você multiplica por dois Então todo vocabulário que você tem Na hora você multiplica ele por dois Porque você conhece o prefixo mal Só que existem outras palavrinhas dessa Como o mal Cada uma exprimindo uma determinada ideia Por exemplo, uma determinada ideia de repetição Uma ideia de uma coisa de qualidade ruim Uma ideia de coisa grande Uma ideia de coisa pequena Que você pode ir somando nas palavras, né? Vou explicar o mal Laborema O mal você já sabe que é o contrário Então já é o contrário de alguma coisa O labor é relativo ao trabalho, né? O A é uma terminação de adjetivo E o M é tendência de Laboro Em tendência A adjetivo E um A antônimo Então é, vamos dizer Uma pessoa que tem a tendência De De Ser o contrário De alguma coisa relacionada Ao contrário do trabalho Preguiçoso Tá? Quer dizer Não é sempre assim que você vai ter que ficar pensando Pensando, né? Mas são regras que às vezes você pega Uma palavra totalmente desconhecida Esperando que você nunca viu Aí você analisa ela Ah, isso é aquilo Isso é aquilo Tá Aí outro dia eu estava na praia Ia ter uma apresentação O cara falou assim Como é que fala pedestal em Esperanto? Eu falei Não sei Aí eu pensei, pensei Bom, pedestal é um instrumento Para ficar de pé Então aí Pumba Falei para ele a palavra E ele entendeu Quer dizer Você tem essa possibilidade De estar criando a palavra na hora Claro que para isso exige Uma certa experiência, né? Não é Não é no começo Do Esperanto Que você já vai querer Sair criando palavras Porque existem regras Bem elaboradas para isso Agora sim Ele pegou a palavra sana E foi aplicando regrinhas Para ver quantas palavras Ele conseguia fazer, né? Olha, deu Aí foi lá Sana Sanajo Sarezo Sareia Sareio Sarema 24 46 69 palavras 92 palavras Só com essa palavrinha Que ele foi derivando 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 E criou Um vocabulário imenso Tudo relacionado Ao radical De Sámen Que é saúde Né? Então Você percebe Que ele Multiplica As tuas palavras Você conhece Essas regrinhas básicas E ele te multiplica Se você vai levar Três anos Para aprender Um vocabulário De mil palavras Em inglês Você levaria Três, quatro meses Para aprender Esse mesmo vocabulário Em Esperanto Você vai aplicando Essas regras De multiplicação Uma coisa muito interessante É o valor Propedeutico Do Esperanto Propedeutico Pro É a favor A favor do ensino Não do Esperanto Ele facilita O aprendizado Então Essa foi Feita uma experiência Repetida em diversas Universidades Na Europa Então pega Turma A Primeiro ano Estuda inglês Turma B O primeiro ano Estuda Esperanto No segundo ano A turma A Continua estudando inglês E a turma B Já tinha feito Um ano Do Esperanto Agora Que vai começar A aprender inglês Bom Então você está vendo lá Que a turma A Estudou dois anos De inglês E a turma B Estudou um ano Só de inglês Estudou metade A turma B Fala inglês melhor Impressionante Já fizeram essa experiência Várias vezes E provavelmente Ela vai ser repetida Foi criado agora Um núcleo da USP De pesquisas cibernéticas Ligado ao departamento Lá da ECA Para estudar o Esperanto Não é que a USP Não é que a USP Vai dar curso de Esperanto Eles estão O Esperanto É um objeto Do estudo Então eles vão Tentar conduzir Essa experiência Aqui também na USP Provavelmente O ano que vem Porque ele tem Uma estrutura lógica Uma gramática lógica Então ele abre A sua cabeça Porque o problema De você falar Uma língua estrangeira Não é a língua O inglês não é difícil O inglês é uma língua fácil O problema É você conseguir Pensar em inglês É você conseguir Abandonar A tua língua materna Um pouquinho O português O professor fala Você tem que pensar Em inglês Não pode ficar Fazendo tradução Mas você fala Tá bom Entendi Só que não consegue Então o Esperanto Ele abre esse caminho E aprende esse caminho Aí você pode aprender Qualquer outra língua Tá Aqui pra vocês Verem a pronúncia E aí E aí É você conseguir Faz-me ver Com minha cor Com minha cor Com minha cor O esplonga Lá durado Juminei Vem com si É vencida por Sufri Amém. 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 Bom, pelo que deu pra gente mostrar aqui, o espirata é uma língua muito flexível. porque ele tem que ser flexível para poder traduzir de qualquer língua do mundo, de qualquer dialeto indígena, de qualquer região, dos confins da Sibéria até a Patagônia. Ele tem que ter essa flexibilidade. Ele é neutro, não pertence a país nenhum, não tem nada que venha junto com ele, nenhuma ideologia, nem religião, nada, ele é totalmente neutro. E ele é equidistante, ou seja, ele é mais ou menos equidistante, ele é fácil, por exemplo, é mais fácil para a gente aprender Esperanto do que aprender inglês. É mais fácil para um japonês aprender Esperanto do que aprender inglês. Para qualquer povo é mais fácil você aprender Esperanto, não importa qual seja a língua, porque a base gramatical dele é muito simples. A pronúncia é tranquila, ela parece muito italiano, então não tem aquelas coisas complicadas do inglês, ou do alemão, ou do russo. É sempre assim, uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal, é fácil, tal, pé, pé, como é em português, né? É regular, não tem exceções, é exato, preciso e rico. O que é isso? Por ele ser muito flexível, por ele ser muito rico de detalhes, então você consegue falar coisas que às vezes em português você não consegue, ou você é obrigado a usar três, quatro, cinco palavras para explicar. E ele consegue criar uma palavra específica para aquilo. E a principal característica é que é multiplicador de vocabulários. É por isso que ele é dez vezes mais fácil e mais rápido, né? Porque você multiplica o vocabulário que você tem aplicando as regrinhas. Uma coisa muito importante é o seguinte, quando você aprende inglês, você vai falar com um americano, existe uma relação de inferioridade e de superioridade. Você fica inferior, ele fica superior. Ele domina aquela língua e você não. E por esperando isso não acontece. Não importa onde você nasceu, não importa qual a tua nacionalidade, o que importa é o quanto você estudou de esperando, né? Eu fui muito humilhado por estrangeiros, tem uma mágoa tremenda, eu vou procurar um analista depois para ver isso. Mas é sério, gente, você estuda aquela língua, né? No caso, o alemão, estudava aquilo e tal, com o maior carinho. Aí você vai falar com um alemão de verdade, né? Porque aqui em Santos tem muito marinheiro, muito pessoas que viajam e tal. Eles te tratam assim, muito mal, sabe? E assim, o fato de você não falar direito, não falar perfeitamente, também é outro fator. Então eles te tratam como um ser inferior pelo fato de você não dominar totalmente a língua dele. E é engraçado, uma vez estavam me ensinando um joguinho, né? E eu não estava entendendo. Um jogo de cartas, né? Isso foi na Alemanha. Aí alguém perdeu o paciência. Você fala, mas você é duro de entender. Eu falo, não é que eu sou duro de entender. O jogo deve ser fácil, mas está em alemão, né? Se fosse explicar agora em português, você não ia entender nada. Vou ensinar a rouba-monte para você em português, você não entende. Então, eles têm a tendência de achar que a gente é burrinho. E não é isso. É que você está na língua dele, né? Fala, vem falar minha língua para você ver como é que é. Então, essa relação de inferioridade e superioridade é uma coisa que é muito desagradável. Porque essas línguas nacionais, elas trazem isso, né? E o Esperanto não tem. Eu tive o grande prazer de encontrar no Congresso Mundial de Esperanto um professor da Universidade de Canberra, da Austrália, né? Eu não sou professor universitário, nem nada, mas eu falo Esperanto bem melhor que ele. Então, ele é australiano, primeiro mundo, eu sou do terceiro mundo, mas a relação foi completamente diferente. Como ele me tratou, o respeito que ele tinha, entendeu? Outra coisa, eu achei isso sensacional, nunca tinha visto, nunca fui tratado assim por um estrangeiro. Foi uma coisa muito legal. Eu acho que a gente precisa de um pouco de respeito, né? Não é porque a gente é brasileiro, é porque a gente é porcaria. Olha essa. Bom, isso aqui é um manifesto de praga, não vai dar tempo de eu ler todo para vocês, ele é meio comprido. É um documento da Associação Mundial de Esperanto, em favor da democracia linguística, da preservação das línguas, né? Caldíssima, aqui não vai dar tempo de ler, senão eu vou me perder aqui. Plurilinguismo, eficácia pedagógica. Direitos linguísticos, né? Aqui na parte de baixo, em azul, temos como certo que as grandes diferenças de forças entre as línguas minam as garantias expressas em tantos documentos internacionais de tratamento das línguas por igual, sem distinção. Somos um movimento a favor dos direitos linguísticos. Embaixo, somos um movimento a favor da diversidade linguística. O que é isso? A diversidade linguística é você permitir que existam várias línguas diferentes, que você não queira acabar com nenhuma delas. Você respeite a existência delas. Pode ir. O próprio Zamenhof, lá em 1898, disse, em um dos livros que ele escreveu, né? A língua internacional não apenas não pode enfraquecer as línguas nacionais, mas, ao contrário, ela, sem dúvida, deve conduzi-las à grande fortificação. Ou seja, porque você não tendo a influência de uma grande língua nacional, como o inglês, você tendo uma língua neutra, como o canal de comunicação, a tua língua é fortalecida. Ela não é invadida. Aqui seria a página do Centro de Comunicações de Bruxelas, que é a sede do Parlamento Europeu, é lá onde os deputados se reúnem, né? É lá onde está acontecendo esse caos linguístico de 420 combinações linguísticas a partir do dia 1º de maio. E já há alguns anos, uma espécie de escritório, são alguns jornalistas que falam esperanto, que falam diversas, outras línguas também. Eles ficam o tempo todo acompanhando as discussões na questão da democracia linguística, para ver o que é respeitado, o que é desrespeitado, ficam acompanhando isso. Essa aqui é uma página da UEA, da Associação Mundial de Esperanto, especificamente sobre a defesa de línguas individuais. Aqui já é uma página de um grupo esperantista da Ucrânia, que é uma sociedade de defesa da cultura ucraniana, da língua e pintura ucraniana, também através do Esperanto. Aqui do grupo Esperanto da França, né? Aqui nessas letras grandes em francês está escrito, sim, devemos preservar a diversidade das línguas e das culturas, né? Lá em cima, cada língua que morre é uma cultura que desaparece. Preservar a diversidade das línguas e das culturas é de mais e mais urgente. Voltamos para o squeeze. Bom, isso aí chocou, eu acho que chocou muito, né? É exquisito. Isso aí chocou muito a gente, né? E a gente não ficou assim indignado, não. Isso aí é uma coisa que acontece todos os dias na nossa televisão, nos nossos jornais. Então, nós tomamos uma atitude, né? A subsessão do continente americano da Associação Mundial de Esperanto entrou com uma representação no CONAR. O CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né? Então, nós estamos questionando essa propaganda, né? Considerando que se trata de uma... Acreditamos tratar-se de publicidade dúbia ou enganosa. Aproveitando-se do desconhecimento da língua inglesa por parte do público brasileiro, a empresa tenta passar a ideia de que oferece um brinde muito mais valioso do que uma simples garrafinha plástica. No caso, o squeeze. Talvez, ao invés de atingir o seu objetivo, a empresa tenha passado uma mensagem antipática, tal, 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 tal. Aqui é a página do próprio CONAR, onde o próprio CONAR tem um código que fala sobre isso, né? Ali no parágrafo 2, leva o consumidor a engano quanto ao produto anunciado, e mais embaixo, limitando o uso de gíria e de palavras e expressões estrangeiras, né? Mais embaixo, depois ele repete. Limitando-se o mais possível a utilização ou transposição de contextos culturais estrangeiros. O próprio CONAR está falando isso, né? A gente mesmo que descobriu e que fez a denúncia para isso. Bom, para finalizar, nós vamos ter dois cursos aqui no Sesc, cursos de Esperanto, né? Em dois horários diferentes. Vai ser sempre uma vez por semana, você pode escolher se você faz terça-feira, às 4 da tarde, ou às quartas-feiras, às 8 da noite, né? A mensalidade é de 20 reais, quem tem a carteirinha de usuário paga 15, quem é sócio do Sesc paga 10, né? Por mês. Então, não é muito caro. Vai ter um livro, que acompanha, tem um livro, um CD. O livro custa 5 reais, um livrinho fininho. O CD, para quem quiser comprar, não é obrigatório, também custa 5, né? Dá 10 reais os dois. O curso, então, como eu falei, é uma vez por semana, durante 3 meses. Então, nesse curso, a gente vai estar passando todo o conhecimento básico do Esperanto, toda a gramática do Esperanto e o vocabulário básico, né? O suficiente para você ter uma comunicação básica, né? Dá para você ler algumas coisas. O curso, ele é centrado na conversação. Não vai dar para sair falando, assim, pelos cotovelos, mas dá para ter uma boa base e, quem estiver interessado, continua até o final do ano, né? Aí, nós sigo no curso mais avançado, pegando mais em cima da conversação. Quem quiser, quem não quiser vir aqui no SESC, pode fazer o curso pela internet. Você vai nesse endereço, curso de Esperanto, tudo junto, .com.br. Lá você pode pegar um programinha, é um pouquinho grande, tem 12 mega, né? Mas, a vantagem, ele é grande porque ele tem toda a parte de áudio. Ele tem músicas, ele tem toda a parte de pronúncia. Então, você clica no botãozinho ou ele fala. Aliás, acho que eu posso até mostrar ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, em algum lugar. Curso de Esperanto, curso, acho que é esse. Boa noite, Tom. Boa noite, Tom. Então, eu vou aqui para a lição, vou lá para frente, né? Eu vou na lição 7, por exemplo. Al. Membro. Congresso. Inclusive, aqui, nessa parte, ele tem até um laboratório de pronúncia. Ele fala, depois ele dá um tempo, você fala no microfone, aí ele repete a voz, o professor repete a tua, a gravação da tua voz. Isso é muito legal para você corrigir a pronúncia. Então, ele é um curso completo. São 12 lições. No final de cada lição tem um exercício que você preenche. Aí, você aperta esse botãozinho aqui, embaixo. Ele vai direto para o teu professor, né? Tem um monitor que pode estar te acompanhando. Uma pessoa de verdade, não é robô, não. Uma pessoa de verdade. Aí, você estuda a lição, por exemplo, a lição 7, chega no final 7, faz ali, aperta o botão, ele manda por mensagem eletrônica. O teu monitor recebe e já te devolve corrigido. É bem interessante, gente. Esse curso, quem quiser fazer, esse daqui é de graça, né? Quem quiser fazer, pegar ele na internet, vale a pena. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, estamos aqui à disposição.